A chuva não atrapalhou as atividades do dia de campo sobre bovinocultura leiteira, realizado esta semana na área da Emater, dentro do parque da Expo Direto Cotrijal. Extensionistas rurais da Emater participaram de palestras e produtores de leite de vários municípios da região visitaram as parcelas temáticas e participaram das estações. Esse evento objetiva a capacitação técnica de colegas da Emater, teve dois momentos. O primeiro momento, na parte da manhã, a troca de informações, a qualificação dos colegas do nosso regional de Passo Fundo nas temáticas abordadas durante a Expo Direto também. Os temas abordados no dia de campo foram alimentos alternativos à silagem de milho, uso de piqueteamento como ferramenta de controle do carrapato e da tristeza parasitária bovina e irrigação. Os agricultores também participaram da palestra sobre gestão da atividade leiteira. Todos esses temas, eles têm a sua objetividade em proporcionar ao produtor rural melhores condições no aumento da renda, a permanência do homem do campo e também a permanência na atividade. O evento foi promovido em parceria entre Emater, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e Cotrijal. Esse evento, ele vem numa parte muito importante, que é a parceria ocorrida entre a Emater e a Cotrijal, utilizando esse espaço da Expo Direto, que foi apresentado durante a Expo Direto, para nós estarmos mostrando, tecnicamente, muitas vantagens aos produtores rurais. Legenda por Sônia Ruberti